Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero tratar com vocês, junto com o Dr. Ricardo Reis, advogado respondendo as nossas perguntas que vieram para mim através dos inscritos do canal e o nosso canal hoje com mais de 13 milhões de visualizações e o Dr. Ricardo Reis irá responder para nós as perguntas a seguir Acompanhe comigo então essa entrevista, eu aqui no canal Alta Renda e ele aí no estúdio respondendo as perguntas para nós do canal Será um prazer pela primeira vez eu entrevistar aqui, meio de longe, porque ele não é de São Paulo mas vale a pena essa dobradinha aí Depois, quem sabe eu faço também para o canal dele Os dados do Dr. Ricardo e do canal dele sobre as informações vai ficar aqui embaixo do nosso vídeo Se vocês quiserem entrar em contato com ele, tem o site dele também embaixo do nosso vídeo Tá bom? Vamos às perguntas então e depois vocês voltam comigo aqui Olá Leandro Vieira, como vai? Tudo bem? É um grande prazer estar falando aqui com você, com a sua audiência Eu admiro o seu trabalho há muito tempo, há muito tempo que eu assisto os seus vídeos, me inspiro nos seus vídeos Você trabalha com as pessoas aí orientando, levando a possibilidade de ter crédito Isso é muito importante, porque eu trabalho do outro lado da corda Eu trabalho para resgatar o crédito das pessoas Como sabe você muito bem 40% da população está negativada Se você pegar uma faixa da população de 20 a 30 anos A metade, 50% está negativado Isso é um absurdo e nós temos que nos unir contra isso Contra esse mal, contra esse monstro Que afasta principalmente os nossos jovens aqui do mercado de consumo Você imagina um jovem entre 20 e 30 anos Começando a vida e já está afastado do mercado de consumo Não pode fazer um financiamento, não pode comprar a crédito Isso é muito difícil e nós temos que lutar contra isso A primeira pergunta, Dr. Ricardo Os bancos podem cancelar meu cartão de crédito? Se sim, como prossegue? Nós já temos vídeos aqui no canal também falando desse assunto Mas agora nada melhor que um especialista Para responder para a gente, como foi falado pelo Dr. Ricardo aí, tá bom? Pergunta número 2 Os bancos podem retirar meu limite de crédito? Essa é a pergunta que veio para mim Responde aí para mim, Dr. Ricardo Leandro, é o seguinte A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas É o seguinte Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém Nem eu, nem você Muito menos os bancos Os bancos vivem de emprestar dinheiro Então, o que eles fazem? Eles analisam se a pessoa está tendo uma capacidade de pagar Se acaso eles chegam à conclusão que a pessoa não está tendo capacidade para honrar os compromissos Eles podem cortar o cartão de crédito Pode cortar o cartão de débito também Pode tirar o cheque Pode tirar quase tudo que a pessoa tem Mas com que condição? Com a condição que seja avisado com antecedência A pessoa não pode ser pega de surpresa O consumidor não pode ser pego de surpresa Justamente que no momento que vai fazer uma compra Que passa o cartão Aí deu lá cartão negado Você vai saber por que Você vai ver Cancelado o seu cartão de crédito Fechar a sua conta Então, isso não pode acontecer dessa maneira como vem acontecendo Se acaso você for vítima disso Um cancelamento da sua conta Um cancelamento do cartão Sem aviso prévio Você tem direito a ser indenizado por dano moral Você pode buscar esse direito seu No juizado de pequenas causas Sem advogado e sem gastar nada Isso é muito importante Se as pessoas começarem a processar os bancos Eles vão mudar de atitude Mas isso acontece com as pessoas Ela vem, esbraveja um pouco E pronto, acabou Aí o banco acaba que sai barato Isso para o banco, né? Então vamos lutar pelo nosso direito Essa pergunta aqui Ela vem quase todas as vezes No meu canal do Solto Vídeo Score, é legal? Pois é, Leandro O Serasa criou esse tal do Score Há pouco tempo O que é isso daí? É uma avaliação É um reloginho Que ele tem lá Que ele faz uma avaliação Da possibilidade Daquela pessoa Que está sendo analisada De honrar ou não os compromissos Então quem tem Score baixo Tem um grande risco De não honrar os compromissos Score alto O risco é pequeno Aí de onde vem esse Score? Aí que está o negócio Você veja bem O Serasa Ele pode negativar a pessoa A pessoa vai lá Com uma conta que não foi paga Uma pessoa Um empresário E pede, ó Negativa essa pessoa O Serasa negativa Mas tem informações Que circulam por esse mundo digital Que a gente não tem controle O que é isso? Isso são os bancos de dados Se comunicando Meu amigo Não adianta achar que você Não é fiscalizado Que você não é observado Que você é A todo momento Você está criando Registro nos bancos de dados Então eles se comunicam Por exemplo Se você tem um título protestado na praça Ou seja, lá no cartório de protesto Você tem o seu Score influenciado Se você não paga uma conta O seu Score influencia Então tudo isso faz baixar Ou subir o seu Score E os bancos Eles podem negar sim O empréstimo Qualquer tipo de venda A crédito pelo Score O Score hoje É uma forma de avaliação Da situação daquela pessoa Como eu falei Você pode ser negativado De várias formas Não só negativado No Serasa Veja só Se você tem um título protestado Você vai ser negativado também E como é que você sabe Se você tem um título protestado? Você pode fazer uma consulta gratuita Amigo Você vai lá no site Eu não me recordo aqui de cabeça O nome do site Mas no meu canal Eu tenho vários vídeos Onde eu ensino a fazer Uma consulta gratuita Se existe algum protesto Em seu nome Você pode também Ser negativado Abaixar o seu Score Dentro de outras coisas Por uma ação judicial Tá vendo? Como os bancos de dados Se comunicam A pessoa entra Com uma ação judicial Por exemplo Uma ação de cobrança E você vai ter seu Score Abaixado lá Por quê? Porque eles se comunicam E como é que você vai saber Se existe ou não Uma ação judicial Contra você? Você pega uma certidão Amigo Você pode pegar certidão Uma certidão cível Ou criminal Em todos os tribunais Do Brasil Sem nenhuma dificuldade Gratuito pela internet Isso é muito simples Eu tenho vários vídeos Lá no canal Onde eu ensino a fazer isso É muito importante Que você veja Com regularidade Esses três pontos Você pode ver O seu Serasa É de graça Você pode pegar Uma certidão De protesto De graça Aliás Você pode fazer Uma consulta A certidão é paga E você pode também Pegar Uma certidão Lá De processo cível Ou criminal E inclusive Também de falência De graça Essa é totalmente gratuito Você pega no tribunal Do seu estado Você pode pegar Federal Estadual Enfim Tem muita informação Que circula pela rede E muitas vezes Você não tem ciência Dessa informação E essa informação Influencia Diretamente O seu story Os bancos Podem manter Negativado O meu nome Por mais de cinco anos? Pois é Leandro Eu acho que A grande maioria Das pessoas Já sabem Que seu nome Só pode permanecer No Serasa Por cinco anos E esses cinco anos São contados Da data do vencimento Da obrigação Que você não pagou Não é da data Que foi registrado Lá no Serasa Não Por exemplo Você tinha uma conta Você tinha um boleto Que venceu Dia 1º de janeiro De 2010 Você não pagou Seu nome Só pode ficar negativado Até dia 1º de janeiro De 2015 Se você arrumou o dinheiro Foi lá Pagou a sua obrigação Seu nome deve estar limpo No prazo de cinco dias Contados Do pagamento Da obrigação E ainda Se você fez um acordo Você tem o direito Que seu nome Fique limpo Cinco dias Contados Do pagamento Da primeira parcela Do acordo Que você fez Veja bem Tem gente Que faz acordo Com essas empresas De cobrança E depois O nome só fica limpo Quando paga a última parcela Isso gera direito A dano moral Seu nome Deve ficar limpo Quando você paga A primeira parcela Do acordo Do que você fez E veja só Como eu já tive a oportunidade De falar pra você Nós vivemos No país dos negativados 40% da população Está com o nome sujo E lá no meu canal Eu vejo muita gente Pedindo ajuda Fala Doutor Faz alguma coisa Pra ajudar a gente Eu paguei A minha obrigação Eu comprei Uma televisão Eu comprei A qualquer coisa Paguei Eu tenho o carnê Eu tenho os comprovantes Todos de pagamento E mesmo assim Escreveram o meu nome Lá no SPC No Serasa E eu não sei O que fazer Doutor Ajuda a gente Eu estou cansado De falar lá Que você pode buscar O direito Lá no DUO No Juizado Especial Cível Você tem direito A limpar o seu nome E também Tem direito A dano moral De 2 a 5 mil reais E hoje Eu tenho uma surpresa Uma surpresa O lançamento Aqui No canal Aqui do Leandro Vou aqui Lançar O meu primeiro Curso digital 100% digital Que vai ajudar Você a limpar O seu nome Se você está Nessa situação Se você pagou A sua obrigação Tem o comprovante E quer buscar A sua indenização De dano moral De 2 a 5 mil reais No Juizado Especial Cível Acesse o meu site QueroLimparMeunome.com.br QueroLimparMeunome.com.br E assista o primeiro módulo Do curso Lá É inteiramente Gratuito Vá lá Se você gostar Você adquira O restante do curso E se você não gostar Do curso Você pode pedir Um reembolso Do seu dinheiro Em 7 dias Amigo Isso aqui Vai te ajudar Muito Deixei para Lançar isso daqui Agora Com essa entrevista Com o Leandro Vieira Para prestigiar O meu amigo Que batalha Nessa situação Para limpar O nome das pessoas Para que as pessoas Voltem a consumir A poder ter crédito E poder ter uma vida Mais tranquila Essa pergunta A mim vem com tudo aqui A dívida realmente É perdoada Quando completa 5 anos Ela caduca De verdade? Leandro Veja só Banco Não perdoa ninguém Meu amigo Quanto mais pobre Você não vê pobre Tendo dívida perdoada Você vê rico O rico acontece Do rico ter a dívida perdoada Banco Não vai esquecer De você nunca mais Se você comprou E não pagou O banco Ele nunca mais Vai lhe dar crédito Então o que você Tem que fazer? Mude de banco Para outro banco Que te dê crédito Eu vejo gente Reclamando lá No meu canal Doutor O meu patrão Deposita o meu dinheiro E o dinheiro cai na conta O banco Pega o dinheiro O que eu faço? Mude de banco Amigo Se esse banco Não te emprestar dinheiro Procure outro banco Tenha relações Com outros bancos E trabalhe também Para melhorar O seu score Assim você conseguirá Mais crédito Leandro é um especialista Aqui nesse assunto Ele vai esclarecer Mais a gente Como você deve fazer Para melhorar isso Mas amigo Não adianta Ficar batendo cabeça Com banco Banco não esquece De você Se você causou Prejuízo a ele Alguma vez na vida Ele vai lembrar Isso o resto da vida Então Mude de banco Essa pergunta Vem bastante Para mim aqui Com muita frequência Quando ocorre Um bloqueio judicial Eu perco tudo? Como que funciona O tal bloqueio judicial? Quais são As observações Sobre o bloqueio judicial? Então Leandro Como é que funciona O bloqueio judicial? A pessoa tem algum direito Que ela pode entrar na justiça Então ela entra na justiça E o juiz Se aceitar esse pedido dela O juiz bloqueia O dinheiro da pessoa Na conta Hoje existe Um sistema Chamado Bacenjude O juiz Entra na conta corrente Da pessoa E bloqueia o dinheiro Ele entra Em qualquer tipo de conta Conta pré-paga Pós-paga Poupança Ele pode acessar tudo E bloqueia O dinheiro na conta Então você perde Somente aquele dinheiro Que está bloqueado ali Por exemplo Você tinha 10 mil Na sua conta Um credor Retrou com uma ação Com você Pedindo bloqueio E o juiz Deferiu Aceitou o pedido Foi lá e bloqueou Os mil reais Na sua conta Então os nove mil Continuam à disposição Está bloqueado Somente mil reais No caso desse O que você deve fazer? Você deve procurar Um advogado Amigo Primeira coisa Que eu tenho Que te alertar Tem muita empresa De cobrança Que manda o SMS Dizendo Olha bloqueio judicial E tal Vamos bloquear Não se assuste amigo Isso daí Possivelmente é um golpe Tem muita empresa De cobrança Que usa isso Para pressionar O devedor Mas isso Bloqueio judicial Só é feito Através de um processo judicial E na grande maioria Das vezes Você deve ser citado Nesse processo Você é convidado A participar Desse processo A coisa não ocorre Às escondidas não E como é que você faz Para saber se tem um processo Contra você? Você pega a certidão Lá no tribunal Do seu estado Então vamos supor Que tem um processo Contra você Foi definido O pedido Do advogado Para bloquear Foi bloqueado O que você deve fazer? Você deve Procurar um advogado Por quê? Porque não é Porque bloqueou o dinheiro Que o credor Tem direito A aquele dinheiro Não é qualquer dinheiro Que pode ser bloqueado Por exemplo Cadereta de poupança Só até 40 salários mínimos Pode ser bloqueado Também Não pode ser bloqueado O salário da pessoa O vencimento Dos aposentados Isso tudo Não pode ser bloqueado Você vai procurar Um advogado E ele vai fazer O desbloqueio Do dinheiro É muito simples E muito tranquilo Basta provar A origem do dinheiro Então não se desespere Assim que você Ficar sabendo Que isso ocorreu Procure um advogado Ou a defensoria pública Ou ainda Uma faculdade de direito Porque eles costumam ajudar Eles costumam ter O escritório modelo Lá Que ajuda as pessoas Então você deve Procurar ajuda O mais rápido possível Para não perder o prazo Gente que gostoso O Dr. Ricardo Reis Respondeu para a gente As perguntas Referente As dúvidas Que nós tínhamos Aqui no canal E o Dr. Ricardo Respondeu para a gente Vou deixar os dados Mais uma vez Do advogado Dr. Ricardo Reis Embaixo do vídeo O site dele O canal dele Também do YouTube As informações Caso vocês queiram Falar com ele Estão aqui embaixo No nosso vídeo Tá bom? E esse foi o vídeo De hoje Referente A entrevista Com o Dr. Ricardo Reis Advogado Especialista E também Passando as informações Que nós tínhamos Aqui no canal Tá bom? Então vamos Para os abraços Então Um abraço Para o Ricardo Reis Advogado Dr. Ricardo Reis Um grande abraço Para o seu amigo Leandro Aqui do canal Alta Renda O pessoal aí De Brasília Ligadinhos No nosso canal Também O pessoal De Goiânia Ô Goiânia Maravilha Um grande abraço Para vocês aí O pessoal De Terra Roxa Um grande abraço Para vocês também O pessoal De Cambira É Cambira Ou Cambira Acho que é Cambira Cambira Um grande abraço Para vocês também De O Paraná Um grande abraço Para todos vocês O pessoal aí De Governador Baladares Minas Gerais Um grande abraço Para todos vocês Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Desta entrevista Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau